Hoje a natureza encanta Meu povo canta e dança Nesta festa popular Assim que eu gosto Brilha a arte dos poetas Abençoada pelo criador E a minha fonte engalanada Vem pra folia mostrar seu valor Relembrando, relembrando encontrei Joias tradicionais Minha voz é o samba Em grandes carnavais São seis datas marcantes Amor, eu vou Nas quatro estações E o grande estadista Que o mundo arteste seca não é ilusão Embalando alegria Samba e rei da emoção Choluz e fantasia Sonha com o rei da leão Embalando alegria Samba e rei da emoção Choluz e fantasia Sonha com o rei da leão Ao bailar Ao bailar das baianas Me encontrei E no mundo encantado E no mundo encantado Pauliceia delinei Com bombos bate com bombos Ele gritou Liberdade, liberdade Que sombra foi o sonho Que sonhei E hoje Hoje A natureza encanta Meu amor Meu povo canta e dança Nesta festa popular Gosto que me mostro, pra avenida levo amor Explode coração, anarquista eu sou Gosto que me mostro, pra avenida levo amor Explode coração, anarquista eu sou E vai ver o que brilha, brilha a arte dos porados Abençoada pelo criador E a minha ponte engalanada, feita a folia Mostra seu valor, me lembrando encontrei Joias, joias tradicionais, minha voz é o samba, em grandes carnavais São seis datas marcantes, amor eu vou, nas quatro estações E o que é vista, vista, vindo no teste, cerca não é ilusão Embalando alegria, sangue, revoção Choluz e fantasia, sonha com o rei da leão Embalando alegria, sangue, revoção Choluz e fantasia, sonha com o rei da leão Ao bailar, ao bailar das baianas, nem contei E no mundo encantado, ao liceia delinei Bumbum, bumbum, bate, bumbum, ziridum Liberdade, liberdade, zumba, zumba Foi o sonho que sonhei E hoje, hoje, a natureza encanta Meu amor Meu povo canta e dança Nessa festa popular Eu me enrosco assim Mostra o que me enrosco Pra avenida levo amor Quem? Explode coração A anarquista eu sou Sim! Mostra o que me enrosco Pra avenida levo amor Explode coração A anarquista eu sou Eu gosto assim